Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou a professora Thaís do Emidiano Mamedo, sem maneira de atividade Machado. E hoje eu trouxe uma proposta pra vocês bem legal, bem bacana, bem divertida e também bem facinha de fazer. O que nós vamos precisar pra fazer nossa atividade? Desculpa, primeiro eu tenho que falar o nome da atividade. O nome da nossa atividade é pé com pé, mão com mão, tá? E o que nós vamos precisar pra estar montando nossa atividade? Folha de papel. Eu peguei papel cartão, porque é o que eu tinha disponível aqui comigo. Mas vocês podem pegar também cartolina, folha de fit, craft branco, craft marrom, papelão, tá? O que vocês tiverem disponível aí com vocês, tá bom? Fica adesiva, de preferência grossa. E canetinha, tá? Eu utilizei canetinha preta porque é o que eu tinha disponível aqui comigo. Só que vocês podem estar utilizando também carvão, tijolo, giz de lousa, giz de cera, tá? Qualquer coisa que tenha função de riscante. Lápis de cor, lápis de escrever, caneta também, tá? Preta, azul. Qualquer coisa que tenha função de riscante e que na hora de fazer a sequência, né? De intercalar não vai atrapalhar também. Tem que ser uma coisa que tenha um bom contraste, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar também de molde de pé e mão, tá? Como que eu fiz esses moldes aqui? Como eu não soubeu no desenho, eu peguei minha própria mão e meu próprio pé, fiz o contorno. Após ter feito o contorno, eu fui lá e recortei e ficou dessa forma aqui. Outra opção também é para vocês pegarem na internet. Pode pegar na internet também, molde de pé e mão. Ou, quem for bacaninha no desenho, pode fazer o desenho diretamente aqui nas folhas, tá? Nas folhas que vocês escolherem, que vocês tiverem escolhido, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar, então, a fazer o contorno, tá? Fazer os desenhos dos pés e das mãos. Vamos lá. Aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma fita fina aqui também na minha cestinha, mas eu vou utilizar a grossa. Porque a fita grossa, ela é melhor para fixar o nosso desenho no chão, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Aqui, eu tenho quatro folhas, então eu vou usar duas para mãos e duas para os pés. Olha como as mãos estão ficando. Olha que legal. Tá bem? Agora, eu vou fazer duas nos pés. Vamos lá. Duas nos pés. Aqui. Essa atividade, gente, ela é muito legal, vocês vão amar. Ela vira a desenvolver a coordenação gordura grossa, a lateralidade, noção do espaço e também a criança a identificar os elementos do próprio corpo, tá? Olha só. Olha só. Aqui. Aqui. Prontinho. Olha só como é que ficou os pés. Deixa eu mostrar para vocês. Legal. Vai ficar dessa forma aqui. Dá para ver direitinho, né? Tá? Agora, nós vamos pegar a fita adesiva. Vamos colocar embaixo, na parte oposta do desenho. Fiz o desenho aqui e coloco a fita adesiva na parte de trás, tá? Aqui da mesma forma, tá bom? E assim, nos outros também, os outros também que vocês fizerem. Aqui do lado, eu fiz uma sequência com oito, tá? Oito folhas, quatro mãos e quatro pés. Para mostrar para vocês como montar a atividade, eu peguei somente quatro folhinhas, fiz duas mãos e dois pés. E vocês vão colocar a fita adesiva na parte oposta do desenho e grudar no chão. Olha como é que vai ficar. Vai ficar firme, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, vamos começar a nossa brincadeira. Vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer. A primeira sequência que eu coloquei é pé, tá bom? Mas vocês podem intercalar da forma que vocês quiserem. Eu coloquei pé, mão, pé, mão, mas vocês podem intercalar também. Pé, mão, pé, pé, mão. E assim, da forma que vocês quiserem, da forma da atividade de vocês, tá bom? Pé, mão. Pé, mão. Tá? É bem fácil de fazer essa atividade, bem simples. E as crianças adoram. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.